Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Um filme que estreou em 2021 é um brinde ao Natal, Luzes da Cidade. Esse é um filme que tem comédia, drama e romance. Um brinde ao Natal, Luzes da Cidade. Um filme que estreou em 2021, depois de um ano de um relacionamento, Kylie e Joseph deixam o rancho para resolver negócios de família na cidade e começam a pensar em casamento. Esse filme foi lançado em 2021, 16 de dezembro de 2021. Um brinde de Natal, Luzes da Cidade. O nome original do filme em inglês é California Christmas City Lions. É o nome do filme em inglês. Esse filme estreou em 2021. Se você gostou da notícia, inscreva no canal para ter notícia de filmes. Se é um fã de filmes, inscreva no canal e tchau.